Boa noite pessoal, tudo bem? Eu vou ser breve, tá? Porque hoje a festa, o merecimento é todo do Oliveira, né? O parceiro de viatura, né? Ele que teve a honra de estar com os alunos do sétimo ano, do Ertor Nogueira. Eu participei muito nos quintos anos, né? Inclusive tem alunos que foram do Proérgico ano passado, estão aqui hoje, eu fico muito feliz de ver elas. Um abraço pra vocês. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade que a gente teve de fazer parte do Proérgico, de conhecer os filhos de vocês, né? Poder orientá-los, assim como a gente orienta os nossos também. A gente desejar pra eles, a gente deseja para os nossos filhos, né? Que sigam o caminho do bem, né? Que não aceitem propostas erradas, né? Tentações que virão. Então, nas nossas aulas, nas nossas instruções, a gente não esconde a verdade. A gente mostra as consequências, os riscos, né? Das escolhas erradas. Que, infelizmente, né? A gente sabe que amanhã ou depois, eles poderão ter a oportunidade de conhecer essas situações. Então, a gente já adianta as consequências, né? A destruição que pode causar na vida deles, no futuro deles, na família, né? A gente, com o nosso trabalho, eu sou por 11 anos, a gente, infelizmente, teve a oportunidade de conhecer muitas famílias destruídas pelas drogas, pelas escolhas erradas. A gente vê mães, pais chorando, adolescentes, adultos, né? A gente já ouviu muitas histórias de pessoas que hoje são adultos, né? Que são, infelizmente, escravos das drogas. E a gente tem a oportunidade de perguntar para eles como que foi o começo. E o começo deles foi igual para todos. Sempre foi igual. Alguém ofereceu, foi um momento de diversão, de alegria. E que, infelizmente, naquele momento, eles fizeram a escolha errada. E perguntaram para eles se eles pudessem voltar no tempo. Eles fariam diferente. Então, a gente fala, jamais arriscar. Não arriscar, jamais. Experimentar drogas, coisas erradas. Então, Oliveira vai continuar com vocês. Fiquem com Deus. Contem com a gente, por que precisarem, tá bom? E Oliveira, para todos vocês. Fala, Oliveira. Boa noite, Lula. Cadê a galera do Cunhoz, aí? Cadê a galera do Cunhoz, aí? Cadê a galera do Ceverinho? Cadê a galera do Cunhoz? Cadê a galera do Cunhoz, aí? Vou melhorar isso aí. As outras, numa escola, vai esperar a lhe gritar, então, hein? Cadê a galera do Cunhoz? Ó, tá faltando a minha escola ainda, tá não? Qual que é a escola que tá faltando? A do Gasol. Gente, eu amo essa escola. Eu amo essa escola. Amo todos. Eu amo todos. Mas o Gasol, eu não falo pra vocês. Eles vão gritar mais alto que vocês. Eles vão ver aqui. Não, não tem. Cadê a escola do Gasol? Cadê a escola do Cunhoz? É o Cunhoz. Vocês vão gritar, vocês vão gritar. Ó. Ó. E o Ceverinho? O Falcãozão, eu não esquecer a data, né? Mas, ó. Menos na casa de Davinho. Davinho é o menor, sim. Deus escondeu ele. É, ó. Gostaria de agradecer pela presença dos pais aqui essa noite. A presença de todos os alunos. Hoje eu tô muito feliz de ver o Sargento Joel. Tô feliz, sabe por quê? A primeira ocorrência de acompanhamento que eu peguei nessa cidade era a Reino Mundão. Tinha acabado de chegar aqui na cidade, aqui, ó. Primeira ocorrência de acompanhamento aqui, ó. Ladrãozão, com o arcinha preto correndo assim, ó, com a viatura dirigida. Muito doido nessa cidade ali, acompanhamento. E aí, ó, com o joel cru do dono, né, menino? Naquela parte do carro, lá, e gritava, né? E aí falava assim, Oliveira, vai capotar até o turno lideiro, né? Obrigado pela sua presença aqui essa noite. Muito bom ter você aqui. Capitão, obrigado pela presença. Vereador Marcelo. O Tenente Marcelo foi o meu primeiro comandante quando eu cheguei aqui. Cheguei em Arton Longueira, foi ele quem me recepcionou. Né? E a todos os coordenadores aqui presentes, professores que estão na arquivandada, tá bom? Marcos. Você sabe, você morre no meu coração, né? Ó, e não paga aluguel, hein? Pais, obrigado pela presença de vocês. Vocês não sabem como eu fico feliz, meus pais. Porque esse é o único momento que a gente pode ter contato com os pais. E, ó, olha como o filho de vocês são os anjinhos. São os anjinhos. Ó, ó. Perdiu com os cabelos. Eu comecei, eu comecei com o cabeludo. Perdiu com os cabelos. Mentira? Ó, mas agora é sério. Pais, muito obrigado mesmo. Vocês têm uma joia preciosa na vida de vocês, seus filhos. Não desistam deles. Acompanhem eles. Ajudem os diretores. Ajudem os coordenadores. Fiquem próximos deles. Não deixem os amigos da rua influenciar eles. Tem uma coisa que eu ensinei para eles. Eu creio que isso eles vão levar para a vida toda. Eu ensinei a eles. Que para ser amigo deles. Tem que ter os mesmos valores que eles. Se não tiver os mesmos valores que eles. Não é bom para ser amigo não. Cai fora. Mete o pé na rua. Sem dó. E não vai fazer falta nenhuma, viu gente? E isso também serve para os pais também, viu? Comece a eliminar pessoas da sua vida tóxicas. Traga para a sua vida pessoas que realmente vão edificar a sua família, tá bom? Obrigado para vocês. Vamos fazer uma brincadeira, hein? Vamos fazer? Vocês foram? Vocês foram? Vocês foram? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos lá, hein? Olha, eu vou cantar assim para vocês, olha. Julie, Julie Baby. Julie, Julie Baby. O que vocês vão fazer, olha? Aí, olha. Aí eu vou falar assim, olha. Olha só. Eu vou falar assim. Não quero vergonhosa agora a dançar o Julie Baby. Aí você fala assim, olha. Não dá. Aí você fala assim, por que não dá? Aí você fala assim, olha. Porque as costas doem, a camisa bela. O meu cabelo se dá. Vamos fazer isso aí? Vamos fazer isso aí? Vamos bater então, vai. Julie, Julie Baby. Julie, Julie Baby. Agora eu quero vergonhosa dançar o Julie Baby. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Agora que eu quero ver a galera dançar com o Juli Pinto. Juli Pinto. Agora eu quero ver a galera dançar com o Juli Pinto. Agora eu quero ver a galera do seu querido dançar com o Juli Pinto. Por que não dá? Lança para a direita, para a esquerda. Ó, o que vocês estão com vergonha? Não vou pagar mais de um milhão. Eu gostaria que os coordenadores, os diretores, adentrem a primeira e a próxima. O Rogério! 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 Ó, Anônio. E os pais, vão ficar sem dançar? Não! 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 Eu gostaria que os pais nos convidarem, o caso de mulher também. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Vamos pagar o mico coletivo agora. Vamos lá! Vamos lá! Todo mundo! Vamos lá! Um, dois, três! Vem cá! Porque as costas da loja, camisa, terra, ouro A lãsão vai na frente, para a esquerda Para a direita, para a esquerda Agora eu quero ver a galera que está no livro Que a luta, que a luta Porque as costas da loja, camisa, terra, ouro A lãsão vai na frente, para a esquerda Para a direita, para a esquerda Agora eu quero ver os pais dançarem de onde ver Não dá, porque não dá Porque as costas da loja, camisa, terra, ouro A luta, para a direita, para a esquerda Para a direita, para a esquerda Agora eu quero ver o Severino, hein? Não dá, porque não dá Porque as costas da loja, camisa, terra, ouro A luta, para a direita, para a esquerda Para a direita, para a esquerda Agora eu quero ver o Munhoz, dançado de onde ver Não dá, porque não dá Porque as costas da loja, camisa, terra, ouro Não dá, porque as costas da loja, camisa, terra, ouro A luta, para a direita, para a esquerda Agora eu quero ver o Munhoz, dançado de onde ver Não dá, porque não dá Porque o que a palma está lá Com as costas da loja, camisa, terra, ouro O balanço, a luta, para a esquerda Para a esquerda, para a direita, para a esquerda Um, um, uma palma aí, galera Um, 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 um poço